E por falar em educação, o ministro Milton Ribeiro esteve no programa A Voz do Brasil e falou como a tecnologia tem mudado o sistema de ensino no país. Há um tempo atrás, quando falava-se em ensino à distância, era como um acessório. Hoje é uma ferramenta essencial. Então eu creio que ela veio para ficar e nós vamos ter mais novidades aí para frente. É claro que é uma ferramenta muito importante, mas para mim, minha ideia, meu pensamento, a aula presencial e a presença do professor é insubstituível.